O SBT sempre esteve ao lado das empresas regionais. Construímos planos de comunicação juntos, campanhas, eventos de sucesso e temos o maior espaço de programação dedicado ao conteúdo regional. A pandemia chegou, mas continuamos juntos. Realizamos diversas ações para apoiar o anunciante. Elaboramos projetos de mídia com até 98% de desconto para novos clientes. Incentivamos os clientes atuais com bônus de 20% a mais de mídia. Optamos por não aumentar a tabela de preços. Anunciamos os produtos de autônomos no SBT e Você de graça e criamos uma campanha que cedeu 5 milhões de reais em propaganda para 15 empresas. Sempre estivemos ao seu lado e sempre vamos estar. SBT. Todos por todos. Ratt해iu. Estimamos os produtos de o fundo de A mais de mágoação.